Ó, pessoal, tá vendo? Esse é infantil, ó. Como vocês podem ver, ó, ela é assim, tá vendo? Por que que eu boto mais largo? Pra não ficar faltando. Na medida que eu vou colocando a cola aqui, eu tô fazendo com cola quente, porque enxuga mais rápido. É melhor de trabalhar a cola quente, tá? Então, você vai, coloca, ó, gominho por gominho, e pega a própria régua e vai fazendo isso, ó, nos gominhos, ó. Tá vendo, ó? Vai fazendo isso nos gominhos, ó. Aí, vai ficando. Eu boto um pouco, eu boto mais largo, tá vendo, ó? Como vocês podem ver. Porque se a gente botar na medida do papelão, vai ficar faltando. Na medida que a gente vai colocando, ele vai encolhendo um pouquinho. E, às vezes, fica faltando de um lado ou de outro. Isso não pode acontecer, a gente. É melhor colocar o papel passando pra que sobre do que faltar, na verdade. Depois, de terminar aqui, você é só cortar aqui, ó, desse lado. Ou, então, quando for colar, cortar só um lado e deixar esse aqui, um outro. Porque, quando você for colar, essa parte aqui, ó, que você for colar, você vai drogar pra dentro e ele vai ficar pra cá. Aí, vai ficar essa parte aqui forradinha também. Se vocês preferirem, é claro. Se não, fica a critério de vocês. Mas, eu, geralmente, às vezes, eu faço assim. Mas, fica bem interessante, tá vendo, olha? Isso aqui é pra caixa infantil. Eu gosto bastante desse resultado, dá um pouquinho de trabalho. Mas, se a gente não tiver trabalho, não tem nada bem feito também. Eu amo fazer esse trabalho, tá vendo? Como fica bonitinho, olha. Ó. A cola fica aqui dentro, tá vendo? Ó, a cola fica aqui dentro desses gominhos. Aí, você vai imprensa com a régua pra apoiar direitinho, pra que a cola fique apoiada direitinho e o papel de presente. Você pode colocar o papel de presente de acordo a cor que você quiser, a estampa. Aí, quem escolhe é você. Mas, fica bem legal. E aí, você vai imprensa com a cor que você quiser, a cor que você quiser, a cor que você quiser, a cor que você quiser.